Olá, futuros servidores do Detran do Estado do Pará. Eu sou Valnei Oliveira, advogado e professor em instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos para a dica de número 2 sobre a Lei 5.810 de 94. Se você não assistiu, já assista a dica número 1 que eu já postei aí no canal do YouTube, tá? E também no meu Instagram. Olha um grande detalhe todo especial. Em relação a quê? Nós já sabemos que a Lei 5.810 aplica-se ao AAF. Vai verificar o que é o AAF. Agora aprenda quais são os servidores que serão aplicados a essa lei. Macete, TJMEL. Anote aí. TJMEL, servidor do Tribunal de Contas, Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Executivo e também o Poder Legislativo, TJMEL do Estado do Pará. Anotaram? Não esqueça que eu tenho 50 questões, somente as questões sonhadas de bancas e também questões que eu elaborei. Mande um WhatsApp. 919-9196-5823. Estarei falando como adquirir. Um abraço e até a nossa próxima dica.